Carteira de trabalho digital é lançada no Ceará. A previsão é de que até o final do ano, todo o país tenha o documento digitalizado. E veja também serviço de orientações e informações sobre drogas. O Ligue 132 já atendeu mais de 19 mil pessoas este ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil terá satélite próprio para comunicação civil e uso militar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil terá um satélite totalmente controlado pelo próprio país. Com isso, vai aumentar a segurança das informações militares e o acesso à internet bandalar. O lançamento do satélite está previsto para 2016. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que será lançado ao espaço, vai pesar 5.900 quilos. E tem custo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Telebras vai arcar com a maior parte do investimento para a construção do satélite. E o Ministério da Defesa será responsável por 22% do valor total. O satélite vai trazer maior segurança para as comunicações militares. Nós vamos triplicar a capacidade que nós temos hoje de comunicações militares, de trafegar informações e dados. Isso é um avanço muito grande. Ele sim irá aumentar a segurança das nossas comunicações, porque toda a parte de chaveamento, criptografia, ou seja, senhas da operação militar, da comunicação militar, estará sob nosso controle. O satélite próprio também vai permitir a ampliação do alcance da internet banda larga para regiões remotas do país. Na área da Amazônia, até para locais muito de difícil acesso, nós com o satélite conseguiremos retransmitir a banda larga, a informação da banda larga para esses locais. E as pessoas poderão interagir. É uma forma de levar cidadania para todo o território nacional. O lançamento está previsto para 2016. O satélite está sendo construído por uma empresa francesa, que fará a transferência de tecnologia ao Brasil. Técnicos e empresas brasileiras já estão na França estudando a nova tecnologia. E assim que o satélite for lançado, o Brasil terá o conhecimento para construir satélites em território nacional. O vídeo completo com as imagens do protótipo do satélite que acabamos de mostrar na reportagem, você pode acessar na página da TVNBR no YouTube. Até o dia 24 de novembro, o programa Inglês Sem Fronteiras oferece vagas para o TOEFL, o teste que mede o nível de conhecimento em língua inglesa e que é requisito para muitas instituições parceiras do programa Ciências Sem Fronteiras. Alunos de graduação, mestrado ou doutorado de instituições e universidades federais ou estaduais que sejam cadastrados do Inglês Sem Fronteiras podem se inscrever para fazer a prova TOEFL na modalidade ITP, que mede o nível de conhecimento em língua inglesa. A inscrição vai até o dia 3 de outubro para quem for participar do programa de intercâmbio Ciências Sem Fronteiras e até o dia 24 de novembro para os demais interessados. A inscrição é de graça. Esse teste é exigido por boa parte das instituições estrangeiras que participam do Ciências Sem Fronteiras. Somente no ano passado foram mais de 35 mil alunos que fizeram a prova. Para todas as informações, basta acessar o site do Inglês Sem Fronteiras. Para garantir renda mínima a agricultores familiares que perderam a safra devido a estiagem, foram liberados quase 78 milhões de reais do programa Garantia Safra para mais de 455 mil agricultores e agricultoras familiares do semiárido. Serão beneficiados 440 municípios dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí. A partir desta quarta-feira, o beneficiário pode sacar a parcela no valor de 170 reais. Para receber o benefício, o agricultor deve procurar o escritório local de assistência técnica ou o sindicato dos trabalhadores rurais do município. O relatório das Nações Unidas estima que aproximadamente um terço da produção global de alimentos é perdida todo ano. Muitas vezes, o desperdício acontece ainda dentro das propriedades rurais. Para evitar isso, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que ajuda a proteger a produção. A área de grama embaixo das árvores era o espaço usado para separar as hortaliças em mau estado e embalar as que iam para o mercado. O trabalho era feito embaixo de sol ou chuva. A falta de estrutura tornava a atividade mais difícil e comprometia a qualidade dos alimentos. O sol é extenso demais, queima muito as plantas, queima principalmente o fruto que vai estar já fora do colhido, do pé, a desidratação já é muito grande. As hortaliças expostas ao calor amadurecem e se estragam mais rapidamente. Além disso, a manipulação de frutas, verduras e legumes em locais inadequados machuca os vegetais, que por isso perdem qualidade. Assim, parte da produção tende a ser descartada. E o que sobra chega mais caro à mesa do consumidor. Se você for selecionar entre duas das principais causas que reduzem a qualidade da hortaliça após a colheita e que vão resultar no final no grande volume de perda que se observa no Brasil, tanto no mercado como na casa do consumidor, uma parte é a exposição do produto ao sol após a colheita, porque o produtor não tem uma estrutura onde ele possa colocar esse produto sob sombra. E pelo número de vezes que o produto é manipulado ou manipulado em superfícies que causam danos físicos. Pesquisando o trabalho de agricultores familiares e as dificuldades que eles enfrentavam para evitar o desperdício da produção, a Embrapa desenvolveu algumas ideias simples, como um carrinho que ajuda a transportar hortaliças, uma mesa que facilita o trabalho na hora de descartar os frutos estragados e uma unidade móvel de sombreamento, que funciona como um abrigo. A unidade móvel de sombreamento, conhecida pelos produtores como barraquinha, é uma estrutura simples. Arcos de metal fixados no chão e cobertos com uma lona garantem proteção contra o sol e a chuva, principalmente em pequenas propriedades rurais ou para agricultores que trabalham em diferentes chácaras e não querem investir em estruturas de alvenaria, geralmente bem mais caras do que a barraca de lona, que pode custar menos de 300 reais. Quando eu reduzo a exposição ao sol após a colheita, eu reduzo o número de vezes que eu viro o produto e eu seleciono esse produto numa superfície que não causa dano mecânico, eu diminuo todos os processos fisiológicos que estão relacionados à perda de qualidade e depois ao desperdício. E para incentivar as agricultoras familiares que trabalham em assentamentos rurais, o INCRA vai selecionar projetos voltados para a industrialização e o comércio dos produtos. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A ideia dessa chamada é apoiar grupos de mulheres assentadas na implementação de projetos de infraestrutura produtiva, beneficiamento, processamento e comercialização de alimentos, além da formação e capacitação de mulheres assentadas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Cássio Leite, coordenador do INCRA. Bom, que tipo de projetos vão ser apoiados? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos apoiando, numa parceria entre o INCRA e a Diretoria de Mulheres Rurais do MDA, projetos de inserção produtiva das mulheres via comercialização, via agroindustrialização e capacitação. No caso das atividades de agroindústria, nós vamos estar apoiando com compra de maquinário, execução de obras referente à agroindustrialização e outras atividades de capacitação. No caso da comercialização, nós vamos estar contribuindo com as mulheres, com os grupos das mulheres, no processo de inserção delas em cadeias de curta duração, principalmente alimentos da mesa do povo brasileiro, frutas, verduras, legumes, participação das mulheres nas feiras, para que elas tenham uma inclusão na vida produtiva dos projetos de assentamento. Por que esse projeto é direcionado para mulheres assentadas? Nós entendemos, e essa é uma diretriz do governo federal, que é muito importante a inserção e massificação do papel da mulher, tanto no processo de cidadania do projeto de assentamento, quanto no processo de emancipação e geração de trabalho e renda. Perfeito. Bom, o apoio vai ser financeiro ou também tem o apoio técnico? Tem o apoio técnico das nossas superintendências e tem o apoio direto financeiro do INCRA em relação aos projetos que estão sendo apresentados, que podem ser apresentados tanto por entidades privadas sem fins lucrativos, grupos informais de mulheres e entes públicos também da esfera municipal, estadual ou federal. E como é que vai se dar a seleção desses projetos? A seleção desses projetos vai se dar numa parceria entre o INCRA e o MDA, que vai montar uma comissão para avaliar todos os projetos que vão ser enviados até o dia 31 de outubro, que é o prazo final. Bom, e como é que as mulheres fazem para se inscrever, né? Sim, nós temos um modelo de projeto que já está disponível no site do INCRA, então esse modelo tem que ser obedecido. E o envio dos projetos vai se dar através do e-mail agroindustria.incra.gov.br. Muito obrigado pelas informações. O edital completo e mais informações sobre a chamada pública estão disponíveis no site do INCRA na internet. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Foi lançada hoje no Ceará a nova versão da Carteira de Trabalho Digital. O documento foi apresentado pelo ministro do Trabalho, Manuel Dias, em Fortaleza. A carteira vale em todo o território nacional. Além das informações do documento antigo, foi criada uma tarja magnética e numeração única, iguais às de um passaporte. As mudanças buscam reduzir as fraudes. Todos os dados vão ser armazenados online. Outra vantagem é que será possível saber se o empregador recolhe o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e também as contribuições previdenciárias. Os municípios mineiros de Barbacena, Juiz de Fora, Leopoldina e São João del Rey vão receber investimentos na área de saneamento básico. O valor total dos contratos assinados nesta quarta-feira ultrapassa 63 milhões de reais. Nove representantes da sociedade civil vão integrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos. A eleição foi nesta quarta-feira. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos os eleitos. Hoje foram escolhidos por representantes de 50 entidades e vão ficar no Conselho por dois anos. Maria Gutenara, coordenadora-geral do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é quem conversa com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias. Bem, coordenadora, o que é o Conselho Nacional dos Direitos Humanos? Boa noite. Boa noite. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele vem substituir o antigo Conselho, criado em 1964, que foi o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Então, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele está mais democrático agora e com outras finalidades. A principal finalidade do CNDH é promover e defender os direitos humanos, principalmente daqueles grupos mais vulneráveis. E agora com essa grande novidade, que é com a maior participação da sociedade civil, uma sociedade civil eleita. Como é que ele atua? O CNDH, ele atua através de grupos de trabalho e através de seu pleno, de seu plenário. Ele trabalha, ele é composto por vários grupos de trabalho e que tem a finalidade de elaborar relatórios e elaborar recomendações, que a partir dessas recomendações, elas são transformadas em políticas públicas. E isso, ele atua a partir, por exemplo, de sugestões da sociedade, a partir de demandas da sociedade? Ele, exatamente. Ele atua principalmente por demanda, por demanda da sociedade civil organizada e por demanda de sujeitos que sentem seus direitos violados. Então, o Conselho CNDH, ele é responsável por receber denúncias. Então, ele recebe denúncias, tanto de sociedade civil como de indivíduos e a partir dessas denúncias, o Conselho instala apuração, recomendação para vários órgãos. E por que é importante a participação da sociedade civil no Conselho? O Conselho tem aí, praticamente metade dos membros do Conselho são representantes de entidades da sociedade civil. Por que é importante a participação deles? Essa transformação do CDPH em CNDH, uma das grandes novidades, foi a composição paritária. Então, agora a gente tem 11 conselheiros da sociedade civil e 11 conselheiros do poder público. Antes, a gente só tinha três entidades da sociedade civil. Agora, com nove organizações eleitas da sociedade civil, sendo duas da sociedade civil fixa, agora, essa sociedade civil tem a missão de democratizar o Conselho. É uma sociedade civil organizada e que é uma sociedade civil forte e que trabalha diariamente com vulnerabilidades, com grupos sociais que têm cotidianamente os seus direitos violados. Por exemplo? O Conselho, ontem, foram eleitas as nove entidades da sociedade civil. A mais votada, inclusive, foi a Associação Nacional, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, a BGLT. Então, isso é muito forte, é um simbolismo de que a sociedade civil organizada, ela reconhece que esse grupo, ele é um grupo que precisa de políticas públicas voltadas para combater a homofobia e as violações desses grupos. E o Conselho, ele pode também participar, por exemplo, da elaboração dessas políticas? Pode sim. O Conselho, uma das finalidades dele, inclusive, é fiscalizar a Política Nacional de Direitos Humanos, né? Que hoje a gente tem o PNDH3. Então, essa é uma das finalidades e uma das principais do Conselho. Tá bem, então, agradeço a Maria Gutenara, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, pela entrevista e o Conselho, além desses nove eleitos e também dos representantes do Poder Público, como citou a coordenadora, tem também representantes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público da União e dos Estados. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. O Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, já atendeu mais de 19 mil pessoas este ano. As substâncias mais questionadas, somando mais de 9 mil ligações, foram a cocaína e seus derivados, como o crack. Isso representa 47% das chamadas no ano. Em 2013, esse número foi 33%. O Ligue 132 é um serviço do Programa Federal Crack é Possível Vencer e tem como objetivo orientar o cidadão sobre como prevenir o uso de drogas. O serviço é de graça e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. O homicídio é a principal causa de morte de jovens negros no Brasil e o acesso à justiça dessa juventude negra que sofre com a violência foi tema de debate. A audiência contou com representantes do governo federal, do Poder Judiciário, Ministério Público, além da sociedade civil e de especialistas. A violência contra os jovens negros e as dificuldades de acesso por parte desse grupo da população à justiça foram discutidas no encontro. É preciso reconhecer que existe um racismo institucional, do ponto de vista não só do acesso à justiça, mas nas diversas esferas da vida social e também no acesso à justiça. Infelizmente, hoje, ainda são aqueles que mais morrem por homicídios no Brasil. Dados de 2010 mostram que a cada quatro jovens assassinados, três eram negros. Entre 2002 e 2010, o número de assassinatos de jovens negros aumentou, enquanto os homicídios de jovens brancos caíram. Pretos e pardos são maioria no sistema prisional. A desigualdade social, o racismo, a violência policial e o acesso a políticas públicas de inclusão social foram citadas no debate. As dificuldades que a população negra tem de acesso ao sistema de justiça são as mesmas dificuldades que a população negra tem no acesso às políticas públicas universais de uma forma geral. A audiência pública é resultado de um acordo para redução de barreiras de acesso à justiça para jovens negros, assinado no ano passado pelo governo federal, por órgãos do judiciário e outras entidades. Além desse acordo, o governo federal executa o Plano Juventude Viva, com ações para criar oportunidades e reduzir vulnerabilidade de jovens, além de promover oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência nos territórios em situação de risco. A expectativa que nós temos é que, a partir dessa audiência pública, ações no legislativo possam ter uma maior celeridade e as pequenas alterações, a valorização das boas práticas, como exemplificado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que a valorização dessas boas práticas possam se disseminar pelo país e nós possamos ter o rompimento dessas barreiras de acesso da juventude negra ao sistema de proteção e garantia de direitos. A partir de hoje, 12 cidades do interior de São Paulo vão receber a Caravana da Simplificação. A ideia é apresentar aos empresários as alterações na nova lei do Super Simples, que entra em vigor em janeiro do ano que vem. Com a nova lei, cerca de 140 atividades do setor de serviços vão poder optar pelo regime simplificado de tributação. A primeira visita acontece em São José dos Campos e a última, no dia 2 de outubro, será em Santos. Os serviços oferecidos nessas caravanas são totalmente de graça e as inscrições podem ser feitas nos escritórios do SEBRAE e nas associações comerciais locais. Bom, esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.